Na semana passada houve uma manifestação daqueles moradores que sofreram desabamento lá no Morro do Bumba, Niterói, todo mundo se lembra, e eles dependiam de aluguel social da prefeitura. Então, como esse aluguel não estava sendo pago, foram protestar. E agora vejam a imagem da covardia policial, do Estado opressor, que é esse policial atacando spray de pimenta em uma menina. A reportagem que eu coloquei no link abaixo também fala que um jovem recebeu spray de pimenta diretamente no olho. E qual foi a punição para esse policial? Apenas ser afastado e entrar em um programa de recapacitação para uso de armas não letais. Quando, na verdade, já deveria ter sido expulso, né? O rapaz está tendo que usar óculos escuros porque ficou com o olho inflamado, né? E a menina, eu não sei o que aconteceu, mas, no mínimo, deveriam processar o Estado. O mesmo Estado arrogante, covarde e opressor que, no caso do Morro do Bumba, cobrava IPTU, ou seja, reconhecia o direito das pessoas morarem lá. Depois do desabamento, o próprio Estado não cumpre o direito que reconheceu as pessoas. Então, na hora de cobrar imposto, cobra. Na hora de prestar e fornecer aquele direito reconhecido, nada. As pessoas se manifestam legitimamente, pois é seu direito, e o Estado que faz, o Estado omisso, que não fornece os direitos que promete, simplesmente manda a força policial tacar spray de pimenta nos olhos das pessoas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Isso quando não dá tiro em adolescente de 14 anos, como aconteceu no caso lá de Manaus, né? O adolescente parado contra o muro ainda leva tiro. É claro, não estou aqui generalizando, antes que venha um policial me acusar de criticar do conforto da minha casa, não estou generalizando. Existem bons policiais, só que a gente cansa de ver abuso policial todos os dias. E a punição aplicada é afastamento. Então, do que adianta? Como é que uma pessoa pode ingressar na polícia militar e jurar servir a sociedade e tomar uma atitude dessa? Nesse caso, é como se o policial fosse um pitbull do Estado. Você está lá para fazer o serviço sujo, né? Aí, em outro vídeo, o sujeito disse o seguinte, você fala mal da polícia, mas quando é assaltado se borra atrás da polícia. Ué, e você quer o quê? O Estado se arroga o direito de ter o monopólio da segurança pública. E pior ainda, tira o meu direito de ter uma arma, de me defender sozinho. Então você quer que eu faça o quê? Que eu enfrente de forma heróica, desarmado, um bandido? Eu não sou bobo, vou exigir, sim, do Estado tudo o que ele promete. Até as últimas consequências. E vocês, policiais, não têm que reclamar. Estão aí para cumprir essa função. Se não querem, saem do emprego. Se é para tacar spray de pimenta no olho de criança, então sai, vai procurar fazer outra coisa. Porque você não está preparado para fazer isso. Inclusive, de certa forma, eu vejo uma semelhança entre a corporação, os policiais, e o próprio judiciário. Tem uma semelhança entre policial e juízes. Porque ambos, no fundo, no fundo, são funcionários públicos. Falando em termos simples. E, apesar de suas deficiências que não reconhecem, querem o tempo todo serem elogiados. Mas se esquecem que estão lá para nos servir. E aí acabam confundindo-se com o cargo. E agindo de forma extremamente pessoal. Eles deveriam ter ciência que são instrumentos do Estado. E teriam que representar o Estado. E o conjunto de leis. E não agir de forma pessoal com uma justiça própria. Os policiais não conseguem nem fazer mais do que sua obrigação em relação à segurança pública. E querem ser elogiados. Tem até programas agora para elogiar a polícia. Os juízes prestam um desserviço enorme. Uma justiça lentíssima. Chega a ser indecente. E mesmo assim, se arrogam o direito de pedir salários maiores. Pedir maiores verbas para os tribunais. Tribunais extremamente ineficientes. Então, ainda que a minha conclusão seja óbvia. Vale a pena falar. O Estado brasileiro não serve à sociedade brasileira. Essa mesma Constituição que garante inúmeros direitos para todos. Mas que, na prática, isso não acontece. Não serve para o Brasil. E antes que alguém venha defender a nossa Constituição. Eu digo que eu só tenho essa vida. Se o que está na Constituição não se concretizar na prática, quem sabe nos próximos 50 anos, eu já vou estar morto. E aí, do que adiantou defender essa Constituição? Você tem que defender pensando na sua expectativa de vida. Se não, não adianta. Você tem que ter essa teoria na prática agora. Se não é possível, então reforma tudo. Ficou utópico o vídeo? Não sei, talvez ficou. Mas quantos sprays de pimenta a gente vai levar no olho? Até ficar de saco cheio disso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.